Como compreender e interpretar os textos motivadores e a proposta de redação do Enem? Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, aqui do Redação Online, e sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui é cheio de dicas de português, dicas de redação, e a nossa meta é que você chegue na tão sonhada nota mil da redação do Enem. O vídeo de hoje tem como tema entender, compreender, e interpretar a proposta de redação do Enem e os textos motivadores. Já aproveita que você está aqui, deixe seu like, inscreva-se nesse canal e ative as notificações, porque eu quero que você fique sempre por dentro das melhores dicas, para que a gente chegue bem juntinho, bem coladinho, lá na nossa nota mil da redação do Enem. É bem comum que os alunos perguntem para mim, Shai, como que eu interpreto, como que eu entendo a proposta da redação do Enem? Para começar, que a gente vai lá para os textos motivadores. É bem comum que os alunos perguntem para mim assim, Shai, como que eu entendo a proposta de redação do Enem? E a resposta também não é muito diferente, porque a resposta é sempre a mesma. Você precisa entender os textos motivadores, e entendendo os textos motivadores, você faz o que as competências querem, que é que você interprete, compreenda, relacione, tá? E aí, a gente consegue fazer a redação andar. Então, a primeira coisa que você faz na sua redação é entender os textos motivadores. Como que eu entendo os textos motivadores? A sua leitura vai dizer muito. Primeiro, eu gosto muito que vocês façam uma leitura exploratória. Você dá uma lida, lê tudo, né? Lê a sua página de redação, a sua proposta por completo. Lê os textos motivadores, se tem tirinha, se tem reportagem, reportagem, a proposta em si, beleza? Faz aquela leitura rápida e exploratória. Depois você volta para ler de novo. A sua segunda leitura vai ser uma leitura mais analítica. Por que uma leitura mais analítica e como faz uma leitura mais analítica? Bom, você vai ler, vai olhar a fonte, vai olhar a data, vai olhar quem, tá? Vai olhar título, vai grifar palavras-chave. Por que tudo isso? Quando eu olho para um texto e olho a data que ele foi publicado, eu já sei desde quando aquele assunto está à tona ou que data aquele assunto veio à tona, porque provavelmente é um assunto que já acontece no Brasil há muitos anos. Mas naquele momento, alguém também falou dele. Então, ele perpassa há décadas? Ele é um problema recente? Ele é um problema que não tem nenhuma década? Ele é um problema que já tem duas, três, dez décadas? Um século? E aí? Então, eu olho datas. Eu olho se ele é cômico. Eu olho quais são as palavras-chave. Lembrando que título não é tema, né? Título não é tema. Título te chama a atenção apenas. Então, quando você faz essa leitura analítica, você entende quem escreveu aquele texto, que local ele foi publicado, que ano, quais anos se complementam ali, se aquela data pode ser relacionada com algum outro fato histórico para ele ser relembrado em tal reportagem. Então, você começa a melhorar o seu nível de leitura e ver qual é o contexto, todo o contexto histórico e político para aquele tema. Gente, ai, professor, ele está misturando política. Não. Histórico e político é para eu entender como aquele tema está inserido no Brasil. Desde quando, por quê, quando começamos a falar sobre ele. Quando falamos, ele não foi ouvido. Tá? Então, você faz esse panorama da sua leitura explorando o que tem por trás do discurso. quem o escreveu, quais são as palavras-chave, né? É muito importante que você também utilize as palavras-chave. Quando você grifa elas, é possível de sinônimos mais à frente e é possível também de novas utilizações dela. Porque, provavelmente, né? Uma palavra lá que tem a ver com o tema, ela aparece mais do que uma vez e ela aparece sinonimizada. Ou seja, aparece em vários sinônimos dela. Então, depois você tem até o que usar dentro da sua redação. Por isso que a primeira grande coisa, quando a gente fala em entender e interpretar, compreender a redação do Enem, é que você olha o texto motivador e veja qual é o percurso histórico-político dele pra você naquele contexto. Passada essa leva analítica, que é muito fria, você vai pra terceira análise, que é onde esse problema acontece. Só no Brasil, no mundo, em algum estado, existe um estado a mais, um estado a menos. Com quem ele acontece? Homens, mulheres, trans, crianças, bebês, adolescentes, quem? Então, você vai ver... Primeiro você leu e correu. Depois você leu e marcou partes importantes, né? Você marcou quem escreveu, qual é o ano. Você fez um contexto histórico-político. E agora você vai fazer uma ideia personalizada. Onde esse problema acontece? Onde ele persiste? Onde ele nasceu, por exemplo? A partir do que ele começou a acontecer? Você pode conseguir alguma dessas respostas. Dois, com quem ele acontece, tá? E aí você vai ver se ele acontece com população de alta renda, de baixa renda. Ele acontece com todos, independente da renda. Ele acontece com mulheres, ele acontece com homens. É um problema com crianças. A gente tem tudo isso daí perpassado em vários últimos temas da redação do Enem. Quando a gente fala do estigma associado a doenças mentais, ele pode acontecer com todo tipo de população, né? Independente de cor, raça, classe social. Quando eu tenho violência contra a mulher, eu tenho mulher no foco. Quando eu falo de publicidade infantil, eu tenho crianças no foco. Então é importante você saber em que meio isso acontece, esse problema acontece, e depois com quem ele acontece. Nessa leva ainda, você vai pensar em quais situações ele acontece, tá? Então, aí é dentro de casa, aí é na escola, aí é no mercado de trabalho, aí é na economia, na política. Em que locais ele acontece? Mesma coisa. Eu volto, ó, quando a gente fala em violência contra a mulher e violência doméstica, o local é dentro de casa. Quando eu falo em publicidade infantil, muitas vezes também, dentro de casa, pelos televisores, pelas propagandas, pelos anúncios, tá? Quando eu falo estigma associado a doenças mentais, ele pode acontecer no serviço, ele pode acontecer dentro do próprio casa, ele pode acontecer na escola, tá? Então, eu preciso ter esse olhar para todos os pontos a fim de conseguir compreender melhor o meu texto motivador. E a partir de todo um panorama desse, né, eu consigo montar uma estrutura para pensamento meu, para o meu próprio pensamento. quando eu sei o contexto histórico político, Tchai, mas eu não sabia nada daquele tema. Por isso que você vai analisar o que você tem em mãos. Por isso você vai, você vai fazer esse seu contexto histórico. Porque alguma data vai ter que te remeter a algum acontecimento. Ou, se não remeter a um acontecimento, você pelo menos entende que faz, que o percurso é longo dentro da história do Brasil. Ou não, esse percurso é um assunto muito novo, faz muito pouco tempo que isso acontece. você vai poder utilizar o argumento de que isso é recente no Brasil. As medidas, você vai poder dizer que elas já acontecem ou elas não acontecem ainda por algo ser recente. Ou não, você vai poder, sim, ser duro na sua resolução e dizer que o Brasil já deveria ter solucionado esse problema porque ele persiste. Tá vendo? O quanto é importante você analisar os textos motivadores não é simplesmente ler os textos motivadores. Você precisa entender. Para entender, primeiro você compreende, sabe do que ele está falando, depois você investiga quem o escreveu, que ano ele foi escrito, qual é o tipo, é comédia, é algo mais sério, é reportagem, é entrevista. e depois você pensa quem são as peças que estão envolvidas nesse jogo todo. Aí, sim, aí você conseguiu compreender um todo o que vai te dar muito argumento para conseguir contextualizar toda a sua tese, vai te fazer argumentar com prudência e com propriedade porque você vai saber do que você está falando. E, por fim, você vai entender quem são os envolvidos, que tipo de solução você precisa e aí você fecha plenamente a sua redação. Por isso, dê atenção aos textos motivadores e entenda. Tem muito vestibulando que faz uma única leitura e cai matando a escrever a redação. Não é bem por aí. Você precisa investir tempo analisando para que você ganhe pontos na hora de escrever, para que você melhore a sua qualidade. Por isso, eu insisto. Dê muita atenção para a compreensão e para a interpretação dos textos motivadores. Meus amores, espero que vocês tenham gostado, vocês estão no caminho certo. Não esqueçam, quanto mais você pratica, quanto mais você corrige, melhor é a sua nota. Então, não esqueça de sempre corrigir a sua redação. A nossa plataforma tem muitas correções legais, muitos pacotes que vão se encaixar aí para você. Não esqueça disso. Um beijo e bons estudos.